Impulsionado pelo bom desenvolvimento da agroindústria cervejeira no acumulado de janeiro a outubro, a importação de cevada já superou todo o volume comercializado em 2023. Por outro lado, a importação do malte teve um recuo e deve ser a menor em cinco anos. Tema para o nosso quadro Agroexport de hoje com o Giovanni Ferreira, que está ao vivo direto de Curitiba. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham no Agroexport. Primeiro uma informação aqui para a gente entender a relação da cevada e do malte. O malte cervejeiro nada mais é do que a cevada, que é um cereal de inverno processado. É a cevada que vai para a indústria e acaba gerando o malte cervejeiro. E o impulso, o incremento da agroindústria, das maltarias aqui no estado do Paraná, tem dado mais liquidez a esse cereal, a esse cultivo, a esse produto cultivado no inverno. E o Paraná e o Brasil não conseguem atender a demanda, a capacidade instalada com esse novo complexo agroindustrial que a gente está vendo aqui no Paraná. Para ser bem pontual, Paraná tem uma grande e tradicional maltaria que fica em Guaracuavo, nos Campos Gerais, a cooperativa agrária. E agora um projeto de intercooperação inaugurou uma nova maltaria, numa região aqui chamada Campos Gerais, fruto de uma intercooperação. São várias cooperativas. Investimento de 1,6 bilhão de reais. Só que essa maltaria precisa de 300 mil toneladas de cevada. A capacidade estática instalada é para processar 300 mil toneladas. E o estado não consegue atender a essa demanda. Então a gente precisa importar cevada. E é isso que a gente vai ver agora, esse movimento aqui no Agroexport. Movimento nada peculiar. E lembrando também que se eu importo mais cevada, tenho capacidade de processar mais cevada para transformar em malte no mercado interno, eu vou acabar importando menos malte. É esse o movimento que a gente está vendo aqui. De novo, uma linha séria histórica e uma linha do tempo aqui de cinco anos. O azul aqui é cevada e o amarelo, o marrom é malte. Vamos olhar os últimos dois anos aqui. A gente está olhando o ano cheio de 2023. E 2024 a gente está olhando o acumulado de janeiro até o dia 12 de outubro. Perceba que em 2023, o ano todo, o Brasil importou 616 mil toneladas. Esse ano, menos de dez meses está acumulado 714 mil toneladas. Nós já exportamos 100 mil toneladas a mais do que o ano passado. Em contrapartida, o malte, que no ano passado a gente fez 1,30 milhão de toneladas, nesse momento acumulado 840 mil toneladas. Expectativa de fechar o ano na casa de 1 milhão, 1 milhão e 100 mil toneladas de malte. É abaixo do ano passado. Então, gente, só lembrando aí a força da agroindústria, né? Hoje a cevada, a única cevada como cereal de inverno, a produção está concentrada no sul do Brasil. No ano passado, o Brasil produziu em torno de 520 mil toneladas de cevada, pouco mais de 300 mil no estado do Paraná. Ou seja, nós dominamos a produção também por conta dessa demanda da agroindústria. Mas lembrando de novo, para a gente encerrar, da força dessa demanda, somente essa maltaria inaugurada em meados de 2024 aqui no Paraná tem uma capacidade de uma demanda de 300 mil toneladas. Só essa maltaria demanda um volume igual à produção estadual. Ou seja, vamos ter que crescer em produção, não só no Paraná, mas principalmente nos estados do sul, para diminuir a dependência do mercado externo. Mas vamos continuar importando cada vez mais cevada, principalmente dos países aqui da América do Sul. Ok? Está dado o recado hoje. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos e até um próximo Agroexport. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.